E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o teste aí de câmeras no Redmi Note 13 4G. Um celular aí que custa entre mil até mil e trezentos reais. E vou mostrar pra vocês algumas fotos que eu tirei aqui com ele, tanto em um lugar que tem boa iluminação, baixa iluminação e também um breve vídeo de gravação com ele. Então eu vou testar desde a câmera frontal, câmera principal traseira, câmera macro, ultra-wide e também algumas fotos com zoom. Principais especificações aqui das câmeras do Redmi Note 13 4G. Ele tem uma câmera principal traseira de 108 megapixels com abertura f1.8, não tem estabilização ótica. A câmera ultra-wide tem 8 megapixels com abertura f2.2 e a terceira câmera macro com 2 megapixels abertura f2.4. Um sensor aí muito mais simples, né? Já na frontal ele tem 16 megapixels com abertura f2.2 e ali na gravação ele faz capturas em até 1080p 30fps, Full HD 30. Não tem suporte a Full HD 60, muito menos aí 4K. E as demais especificações dele vou deixar aqui na descrição, certo? Tanto de tela, processador, GPU, bateria e tudo mais. E além também, já fiz vários testes aqui no Redmi Note 13 4G, tanto em jogos, benchmarks, já fiz unboxing também, teste de carregamento. Se você não viu, vou deixar anexado aqui acima desse lado ou aqui do outro, ou basta dar uma olhada aqui no canal, certo? Mas enfim, antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. E caso queira comprar ou ver o preço do Redmi Note 13 4G, vou deixar os links aqui na descrição, certo? Então sem mais enrolações, vou mostrar aqui os resultados primeiramente com a câmera frontal e depois aqui com as traseiras. Então bora lá! O primeiro teste aqui no Redmi Note 13 4G, eu fiz com a câmera frontal, tirando foto em um ambiente que tem boa iluminação. Tirei tanto aí no modo padrão, sem nenhum filtro, como também aí no modo retrato. E na primeira foto, com boa iluminação, sem nenhum tipo de efeito de redução de ruído, muito menos filtros de embelezamento. Ele conseguiu tirar uma foto decente, é a única coisa que aqui no fundo, nessas folhas aqui na direita, ao lado do meu rosto aqui, as folhas ali do pinheiro ficam um pouco borradas, mas lembrando que a câmera frontal é um sensor mais simples mesmo, e até que o resultado foi decente. Já no modo retrato, ele conseguiu muito bem recortar aqui o meu rosto e aqui o meu corpo. A única coisa que não me agradou muito assim foi na questão aqui do recorte, até porque dando zoom em qualquer lugar aqui, a linha ficou muito aparente, para fazer o modo retrato artificial, até porque aqui é um filtro artificial, né? Ele conseguiu recortar muito bem, eu só esperaria que o efeito não ficasse tão forte. Lembrando que dá para você controlar o nível aí de desfoque de fundo, e eu deixei ali no nível 1 ou 2, bem baixo mesmo, e mesmo assim, essas linhas ficaram aparentes. Se eu aumentasse esse nível, ficaria mais aparente ainda, e o resultado não ficaria tão bom. Mas o resultado aqui é ok. Já aqui embaixo de iluminação, você pode ver que na parede, né? Eu tirei aqui num lugar mais fechado, ele ficou um pouco granulado, com alguns ruídos, inclusive aqui o foco, que no caso era eu, ficou com baixa nitidez, e a minha pele aqui, inclusive, ficou também com alguns granulados. Já ativando o modo retrato, o resultado foi um pouco pior, até porque ele não conseguiu distinguir muito bem o que era fundo para mim, e o desfoque ficou um pouco maior. Inclusive aqui no pós-processamento, a minha pele ficou um pouco mais lisa, né? Ele tentou retirar aqui esses efeitos de granulado, mas em contrapartida retirou muitos detalhes aqui da foto. Já a próxima foto eu tirei num ambiente mais externo, já estava ali por volta das 7 horas da noite, 6 e meia ali, já estava ficando bem escuro. E aqui você pode ver a diferença daquela primeira foto que eu mostrei, né? Que tinha bastante luz, aquela foto eu tirei por volta aí das meio-dia, essa aqui foi por volta das 6 e meia, e aqui você pode ver, né, dando um zoom, que a nitidez aqui não fica tão legal, parece que está borrado. Inclusive aqui no fundo ele perde bastante detalhe aí, fica bastante granulado ali nas folhas, ó. Quase não dá para ver, parece mais uma pintura óleo. Inclusive aqui no céu, já mais aqui para a esquerda, ficou um pouco estourado aí. É claro que pode parecer aí no vídeo que eu tirei a foto aí no dia normal, mas aqui foi lá para o fim da tarde e aqui no pós-processamento ele tentou aumentar aqui a claridade. Em contrapartida, né, como eu já falei, diminuiu a nitidez e alguns detalhes aí foram embora. Mas até que o resultado aqui foi decente. Já ativando o modo retrato com pouca iluminação, tirando ali já quase a noite, né. Ali também no pós-processamento ele tentou aí aumentar a claridade da imagem, mas você pode ver que aqui no meu dedo, ó, ficou muito aparente aqui o recorte. Inclusive eu diminuei bastante também o nível aí do modo retrato, né, que dá para você controlar. Mas mesmo assim ficou bastante aparente. Inclusive o resultado não ficou tão legal assim. E assim como na foto normal, a nitidez não ficou tão legal e ficou meio borrado, né. É claro que isso aqui pode ser melhorado com uma atualização aí no aplicativo de câmera, mas mesmo aí eles melhorando, não esperem um resultado tão diferente. Em resumo aqui, câmera frontal do Redmi Note 13 4G até que tira fotos decentes. É claro, em ambientes que tem boa iluminação. Já em baixa iluminação ele já sofre mais um pouco ali. Inclusive fica um pouco granulado, algumas coisas perdem detalhes. E o mais afetado é o modo retrato, que ele tenta fazer o recorte ali, né, em volta de você, de modo ali mais artificial, mas o resultado não fica tão legal. Principalmente aí com baixa iluminação, que a linha ali, né, o contorno fica bastante aparente. Enfim, também fiz uma gravação aí com a câmera frontal do Redmi Note 13 4G, tanto com baixa iluminação e boa iluminação. Vou deixar aí pra vocês verem agora. E essa aqui é a gravação com a câmera frontal do Redmi Note 13 4G. Está sendo capturado em 1080p 30fps. Estou num ambiente que tem boa iluminação, ó. Tem dois pontos de luz. Um aqui na direita, outro na esquerda e um em cima. Então aqui você pode ver a qualidade de vídeo sendo capturado nele, como também de áudio. Lembrando que não tem nenhum tipo de efeito de redução de ruído, tanto no áudio como no vídeo e também não tem nenhuma correção de cor, ganho de cor, saturação na edição. E essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Redmi Note 13 4G. Aqui você pode ver a qualidade aí de vídeo e também do microfone dele. Está sendo capturado em 1080p 30fps, em um ambiente que tem boa iluminação. E essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Redmi Note 13 4G. Sendo capturado aqui em Full HD 30fps, que é o limite aqui do celular. Estou em um ambiente mais escuro, né. Inclusive você pode ver que aqui, ó, fica alguns chuviscos, né. Então ele tem um pouco mais de dificuldade pra gravar em ambientes que tem baixa iluminação. Lembrando que aqui não tem nenhum tipo de efeito. E o áudio aqui é do microfone do celular também. Agora a minha opinião sobre a gravação de vídeo com a câmera frontal. Não ficou tão legal assim, mesmo em boa iluminação. Ele não conseguiu fazer o controle muito bem ali de nitidez e também principalmente do céu, né. Que parece que ficou um pouco estourado. Eu diria mais aqui mesmo que na questão de gravação com a frontal, é mais mesmo ali um quebra galho. Agora a gravação com baixa iluminação já piorou muito, né. E a granulação ali nas laterais, né, ficou bastante aparente. Então aqui na câmera frontal, tanto aí nas fotografias, como também aí na gravação de vídeo. Recomendo aí que você faça em um ambiente que tem boa iluminação. Pra não perder tantos detalhes assim, ó. Se você for gravar ou tirar fotos com pouca luz. Quando o celular for fazer o pós-processamento, ele vai perder bastante detalhes. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado aí das câmeras traseiras. E na primeira foto aqui, com a câmera principal, em um ambiente que tem boa iluminação. Ele conseguiu tirar uma foto muito boa, gostei. Inclusive dando um zoom aqui, dá pra ver bastante detalhes aqui das folhas, né. Já aqui na outro wide o resultado também ficou muito bom. Mas aqui, dando um zoom, né. É claro que vai ser mais perceptível, que tem menos detalhes e também menos nitidez do que o sensor principal. Mas é claro, aqui é um sensor mais básico. Outra foto aqui que eu tirei com a câmera principal traseira. Mas aqui foi meio que uma selfie. Também gostei do resultado. Ele conseguiu focar muito bem aqui em mim. Conseguiu captar bastante detalhes. Mas gostei. Aqui no céu ficou um pouco estourado. Pode ver que ficou branco, não azul. Mas até que eu gostei bastante aqui dessa foto. Já a próxima foto é a principal, no modo retrato. Ele também conseguiu desfocar muito bem aqui o fundo. E aqui o efeito de desfoque ficou muito melhor do que na frontal. Pode ver que não ficou com aquela linha aparente, né. Que nem estava lá na frontal que eu mostrei. A próxima foto aqui também foi capturada com a principal, sem nenhum tipo de efeito. Também gostei. Ele pegou bastante detalhes aqui do pinheiro, mesmo dando bastante zoom. Dá pra ver bastante detalhes. Com pouquíssimos ruídos. Gostei de verdade. Já a próxima foto é aqui no modo 108 megapixels. Ele fica limitado no formato ali 4x3, né. Mais quadrado. E aqui também eu gostei do resultado. Ele conseguiu desfocar muito bem aqui o fundo. Apesar de que no céu aqui ficou um pouco estourado, né. Tirando isso até pra ver aqui a digital do dedo. E bastante detalhes aqui desse pinho. Próxima foto aqui eu tirei com a principal, sem nenhum tipo de efeito, nem nada. Pode ver que dá pra ver bastante detalhes do pinho, mesmo dando bastante zoom também. Claro, em um local que tem bastante luz. Próximo aqui foi com zoom em 2x desse pinho. Você pode ver que já aproximou mais. O nível de detalhes eu percebi que caiu um pouco mais, mas o resultado também ficou muito bom. É claro, aqui é um zoom digital, mas mesmo assim ele conseguiu fazer um pós-processamento muito bom. E a próxima foto de zoom foi aqui com zoom em 3x. Aproximou bastante do pinho. E eu nem tava perto dele aqui. Mas mesmo assim ele conseguiu capturar muito bem aqui os detalhes, né. Mas é claro que a qualidade decai um pouco mais. Mas até que ele conseguiu fazer um trabalho muito bom aqui no zoom digital e no pós-processamento. Próxima foto foi com sensor macro. E esse sensor aqui é pra tirar fotos de objetos mais próximos, né. Pra conseguir mais detalhes. E aqui eu gostei do resultado também. O pós-processamento agiu muito bem. Tirou alguns ruídos, né, que tinha. E o resultado ficou muito bom mesmo. Dá pra ver bastante detalhes aqui. E mostrando mais fotos aqui da câmera principal traseira. Eu tirei aqui, ó, dessa folha, né. Aqui tinha alguma sombra. E, cara, gostei bastante aqui do resultado. Mesmo dando bastante zoom, dá pra ver bastante detalhes. Dá pra aplicar um zoom máximo aqui, mesmo assim. O resultado fica muito bom. Inclusive aqui no céu ele conseguiu controlar o nível de branco. Enfim, gostei bastante do resultado. Próximo aqui foi com a principal também, com zoom 2x. Pode ver que a qualidade não decaiu tanto assim em relação à foto anterior. Então o pós-processamento dele aqui foi bom. Mas aqui o céu você pode ver que já ficou um pouco estourado aqui na parte direita, né. E a próxima foto foi com a principal, aplicando o zoom aí de 3x. O resultado também ficou muito bom. Ele caiu um pouco, sim, ali de qualidade, mas não é muito perceptível. Então aqui as fotos do Redmi Note 13 4G em um ambiente que tem boa iluminação. Mesmo aplicando o zoom até 3x, ele consegue preservar muito bem os detalhes. E o pós-processamento consegue agir muito bem aí pra não deixar muitos ruídos aparentes. Então, gostei aqui do sensor principal. E a próxima foto aqui eu tirei com a principal, aplicando o zoom de 10x, que é o máximo que ele suporta. E assim, vendo na tela do celular, parece que a foto ficaria muito ruim, com pouquíssimos detalhes. Mas depois que eu tirei a foto e o celular fez o pós-processamento, ele conseguiu aplicar uma nitidez e um controle aqui de luz muito bom. Inclusive deu até pra ver o passarinho aqui na árvore, né. Coisa que na tela do celular eu achava que não ficaria tão legal. Mas até que ficou, ficou bom até, hein. Então as fotos aqui com as câmeras traseiras do Redmi Note 13 4G, a principal, também ativando o Moto 108 megapixels, como a ultra-wide e também a macro, consegue tirar boas fotos. Inclusive a principal aqui eu gostei bastante, mesmo aplicando o zoom 2x, 3x, ele consegue preservar bastante detalhes. Mesmo aqui aplicando o zoom de 10x, eu esperava que ele não conseguisse se sair muito bem. Mas depois aí do pós-processamento, né, ele conseguiu deixar a qualidade de imagem mais ok, né. Agora um teste mais difícil aqui com a câmera principal traseira, né, que é com baixa iluminação. E bom, tirei aqui essa foto lá pra 6h30, 7h da tarde, que já tava ali na transição do dia pra noite, né. Então já tava ficando bem escuro. E nessa primeira foto aqui, tirei aqui com a câmera principal traseira. O resultado aqui ficou bom, mas dando um zoom aqui, você pode ver que nas árvores, né, perdeu bastante detalhes aqui, ficou um pouco borrado. Mas assim, as próximas fotos que eu vou mostrar aqui, o resultado aqui da câmera principal traseira com baixa iluminação foi o melhor. Mas é claro também, né, óbvio, é um sensor aí melhor. Já com a câmera principal traseira, com zoom aqui de 2x, pode ver que já fica mais aparente, né, a baixa nitidez, parece até que ficou com uma baixa resolução. Inclusive aqui o céu deu uma estourada, né. E na próxima foto, com a principal, com zoom aqui de 3x, já ficou um pouco mais pior. Quase não dá pra distinguir aqui as folhas, né, parece que é tudo uma coisa só. E o céu aqui continuou estourado. Claro que pelo céu aqui tá um pouco estourado, pode parecer que tava de dia, mas aqui já tava bem escuro. Já com a câmera ultrawide, o resultado aqui também ficou bom, eu gostei. Dando um zoom aqui mais um pouco, dá pra ver também que aqui nas árvores perdeu um pouco mais de detalhes. Parece que é uma coisa só. Inclusive nesses galhos aqui, ó, você pode ver que ficou um pouco borrado, né. E o céu aqui também ficou um pouco estourado. Já no modo 108 megapixels, o resultado foi ok também. É claro que pro celular tirar fotos com baixa iluminação é muito difícil, porque tem pouca luz entrando, né, então ele precisa de um pós-processamento mais agressivo. Vai perder um pouco mais de detalhes, mas pelo menos aqui no modo 108 megapixels dá pra notar que as folhas não estão flutuando, né. Que nem estava lá na câmera ultrawide. E o resultado aqui, eu gostei. Já no ambiente fechado, né, sem ser numa área externa assim, eu também tirei com pouca luz. Eu gostei do resultado. É claro que aqui nas laterais ficou um pouco de granulado e um pouco de chuviscado, né. Mas o resultado com certeza é muito melhor do que com a frontal. É claro, estamos falando aqui de um sensor muito melhor do que a frontal, né. Então por isso o resultado é melhor. Inclusive aqui no meu rosto não perdeu tantos detalhes assim. É claro que perdeu um pouco de nitidez, mas mesmo assim o resultado ficou muito aceitável. Já ativando o modo retrato, ele conseguiu desfocar aqui o fundo, mas em contrapartida perdeu mais nitidez. E ficou parecendo que ficou uma resolução um pouco menor. Até porque aqui no contorno do meu rosto, né, parece que ficou um pouco embaçado. E aqui na principal, pra ajudar, ele tem o modo noturno. E ativando ele no pós-processamento, ele aplica um efeito ali de maior iluminação no local. Eu gostei do resultado, ficou melhor do que sem nada, né. Mas aqui na parede você pode ver que já ficou um pouco mais granulado, né. Sem muitos detalhes aí. Claro que aqui no meu rosto dá pra perceber que ficou um pouco mais nítido. Dá pra ver também mais detalhes. Então o resultado aqui também com o modo noturno, eu também achei bom. Próxima foto aqui, foi num ambiente mais externo, né. Também tem baixa iluminação. Pode parecer que não, mas essa foto aqui eu tirei no mesmo horário do que as anteriores. Dando zoom mais de perto, né. Dá pra ver que comparado com a foto, com a principal traseira, com boa iluminação, ele perdeu mais nitidez. Aqui as bordas ficaram um pouco mais borradas, né. E aqui no fundo dá pra ver que algumas árvores aqui perderam bastante detalhe. Inclusive tem uma aqui que quase não dá pra ver as folhas. E aqui no céu ficou um pouco estourado, mas nem tanto. Por essa foto ser num local que tem pouca iluminação, até que o resultado foi bom. Já com a principal traseira, com baixa iluminação, mas com o modo retrato ativado, dá pra perceber que ele retirou bastante aqueles defeitos ali das árvores, né. Até porque mascarou um pouco. Então eu gostei aqui do resultado. Apesar de que perdeu bastante detalhes comparado com boa iluminação, mas o resultado foi bom. Então aqui tirando fotos com a câmera principal traseira, com baixa iluminação, eu gostei do resultado. É claro que é muito melhor do que o que eu mostrei pra vocês aí com a câmera frontal, mas é claro, o sensor aqui da traseira é muito melhor do que a frontal, né. Então por isso também que os resultados com baixa iluminação aqui foi melhor do que a frontal. E assim, pelo preço que o celular custa, até que ele consegue tirar boas fotos aí, mesmo com pouca iluminação. É claro que com baixa iluminação ele vai reduzir ali um pouco da nitidez, vai ficar parecendo que tá um pouco mais borrado, algumas coisas vão perder mais detalhes, mas se você não aplicar o zoom pra ver, até que o resultado fica decente. Agora eu vou deixar aí na tela pra vocês verem um vídeo gravado aí com a câmera principal traseira, num vídeo em 1080p 30fps, depois vou comentar, e depois aí com baixa iluminação. E essa aqui é uma gravação com o Redmi Note 13 4G, estou utilizando aqui a câmera principal traseira, está sendo capturado em 1080p 30fps, estou aqui num ambiente que tem boa iluminação, inclusive dois pontos aqui de luz na lateral, um aqui na parte de cima, e aqui você pode ver a qualidade de gravação, né, e também do microfone do Redmi Note 13 4G. Aqui não tem nenhum tipo de efeito de redução de ruído, tanto no áudio como no vídeo, e também não tem nenhuma correção de cor, e nem nada do tipo aí na edição. E esse aqui é o vídeo sendo feito aí com a câmera principal traseira do Redmi Note 13 4G, aqui você pode ver a qualidade de vídeo dele aqui, junto aí com a qualidade do microfone, né. Então, está sendo gravado em Full HD, sem estabilização, lembrando que ele não tem estabilização ótica, só tem estabilização digital, e aqui não estou usando nenhum tipo de filtro, nem nada do tipo aí, então, qualidade do vídeo por aí. E esse aqui é o vídeo sendo capturado com a câmera principal traseira do Redmi Note 13 4G, que você pode ver a qualidade do vídeo dele, e também de gravação de áudio aí. Aqui não tem nenhum tipo de efeito de redução de ruído, muito menos aí para correção de cor, então é um vídeo puro aí. Sobre aqui a iluminação, baixa iluminação, né, e como na câmera frontal ele perde bastante qualidade aí. Enfim, sobre o resultado aqui com a gravação na câmera traseira, com boa iluminação, o resultado poderia ser melhor, até porque dá para ver que ali no céu ficou um pouco estourado, né, e eu percebi também que o nível de saturação ficou um pouco alto, poderia ser um pouco menor, então assim como na câmera frontal, gravar vídeos aí com boa iluminação, o resultado poderia ser um pouco melhor, e isso está mais ligado ali com a questão de otimização do aplicativo da câmera mesmo. Já o vídeo com baixa iluminação sofre aí a mesma coisa da câmera frontal. Ali nas laterais fica bastante ruído, bastante granulado, ele retira bastante detalhes, inclusive também tem até um problema ali no foco. Mas enfim, minha opinião aqui sobre as câmeras do Redmi Note 13 4G, gostei aqui dos resultados, principalmente aí da câmera principal traseira, mesmo com pouca iluminação ele conseguiu tirar boas fotos, sem perder tantos detalhes assim. A câmera ultra-wide também consegue tirar boas fotos, tanto com boa iluminação e baixa iluminação. Com baixa iluminação ele já sofre mais um pouco, né, mas é claro, é um sensor um pouco mais simples, então não vai conseguir alcançar o sensor principal, claro, né. Já a câmera macro ele consegue tirar boas fotos sim, com boa iluminação, já com baixa iluminação pode esquecer, porque não fica tão legal, fica bastante granulado, quase não dá para ver ali o objeto da cena, né. Mas é claro, estamos falando aqui de um sensor de 2 megapixels, com abertura f2.4. Então é um sensor bem basiquinho ali mesmo. Já a câmera frontal tira boas fotos aí, com boa iluminação, é claro que no modo retrato poderia ser melhor, mas como é um efeito ali de software, né, eles podem atualizar ali o aplicativo de câmera, para tirar fotos aí um pouco melhores no modo retrato, até porque ali o recorte, né, fica um pouco aparente. Já a câmera frontal com baixa iluminação, ele já sofre bastante ali, perde bastante detalhes, e ali no pós-processamento ele tenta aumentar o nível de brilho ali da foto, né. Em contrapartida tira bastante detalhes, e algumas coisas ficam com alguns ruídos. Sobre a gravação de vídeo, tanto com a frontal, como com a traseira, com boa iluminação, ele consegue fazer vídeos decentes, poderia ser melhor, principalmente com a câmera principal traseira, porque na minha opinião aqui o nível de saturação fica um pouco alto, e quando você vai gravar vídeos em baixa iluminação, ele perde bastante detalhes, fica com bastante granulado, então não recomendo gravar com baixa iluminação. É claro que eu não vou exigir tanto assim de gravação com baixa iluminação, até porque até câmeras mais profissionais, que custam 10 mil reais, 5 mil reais, também vão perder qualidade, mas aqui no Redmi Note 13 4G, com boa iluminação eles poderiam melhorar um pouco nessa questão ali de gravação. É claro, dá para gravar de forma decente aí, mas não recomendo gravar com pouca luz, até porque o resultado vai ficar meio ruim. Sobre a gravação de áudio dele ali nos vídeos, eu percebi que ele puxa mais ali para os agudos, a voz fica um pouco mais seca, e nos médios ali fica um pouco mais balanceado, já os graves não é o ponto forte dele. É claro que ele aplica ali uma redução de ruído, para tirar alguns barulhos externos, como o vento e outros sons aí que estejam mais distantes, mas o resultado aqui da gravação de áudio dele é decente. Só esperaria que fosse um pouco mais grave, para ficar mais balanceado. Mas em resumo geral aqui, Redmi Note 13 4G consegue tirar boas fotos em locais que tem boa iluminação, e assim como qualquer celular que custe ali entre R$900, até uns R$1.500, R$1.600, vai passar um pouco mais de aperto ali, quando tem baixa iluminação. E eu nem critico tanto assim, celulares aí que perdem um pouco mais de qualidade quando você vai tirar foto, ou gravar com baixa iluminação, até porque os celulares muito mais caros aí, que custam R$3.000, R$4.000, R$5.000, também passam perrengue aí, quando tem pouca iluminação, até porque para tirar foto boa, com baixa iluminação, você precisa de um sensor bom, e também um pós-processamento aí, um pouco mais otimizado. E isso aí pouquíssimos celulares tem, somente os ultra mega caros ali, né? Então para um celular que custa R$1.000, R$1.300, até que ele consegue tirar boas fotos. Mas enfim, é isso, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo, espero que tenha gostado. Simulei aqui um uso mais básico, acredito que a maioria das pessoas vão pegar o celular e tirar foto, seja com a principal ou aqui com a frontal. É claro que ele tem mais modos aqui, mas acredito que a maioria não faça isso. Chuto aliás aí que a maioria das pessoas vai utilizar quase nunca aí a câmera macro, de vez em quando ali, modo comida, modo pro, e acredito aí que pelo menos aí 95% vai pegar mesmo o celular, abrir o aplicativo de câmera, ele tirar foto e nada mais. Então tentei simular esse uso mais básico aí mesmo. E apesar do teste ser mais básico, é o que a maioria das pessoas aí fazem no dia a dia. Mas é isso, caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se é novo e não é inscrito, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações para receber novidades. Faço diversos testes aí nos celulares, claro que esse teste aqui é mais novo no canal, mas faço o teste aí em jogos, benchmarks, dicas e truques. Então caso eu queira receber notificação quando eu tiver vídeo novo por aqui, é só ativar o sininho. Caso eu queira comprar ou ver o preço do Redmi Note 13 4G, vou deixar aqui na descrição, lá na Amazon. Lá tem diversos modelos, com diversas cores e também tamanhos de armazenamento. Então links aqui na descrição. Mas enfim, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo, beleza? Falou! Tchau!